Oi gente, muita comoção entre os jogadores de futebol brasileiro e muita gente que curte o futebol. É muito triste ver alguém partir com 30 anos de idade vítima de um câncer. Pois é, foi o que aconteceu com o ex-atacante Aldair, revelado pelo Joinville de Santa Catarina, que morreu nessa última sexta-feira, aos 30 anos de idade, vítima de um câncer de pele. Ele se deslocou para o cérebro e, infelizmente, o ex-atleta veio a falecer após 20 dias de tratamento. Ele piorou e muitos jogadores, não só do Joinville, de Santa Catarina e brasileiro, lamentaram a morte desse jovem atleta. É uma pena, 30 anos de idade. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.